Ah, extremamente, extremamente, ah, extremamente desagradável, Hey! Extremamente desagradável na Renascença sempre, com o apoio da Logo faça a simulação do seu seguro em logo.pt. Estamos a poucos dias do clássico, o Benfica-Porto, que pode ser decisivo para a atribuição do título e eu estou muito preocupada com um jogador do meu clube. Ah, já sei, o Francisco Conceição, não é? Porque é pequenino, é muito novo, é muito frágil, é muito bonito. Não, não, não era bem isso. Não é bem com ele, não. Então é com quem? É com o Rubens Medo. Ah, é? Então porquê? Ele lesionou-se? Não, pior, ele magoou alguém, já vão perceber. Isto, infelizmente, não tem sido suficientemente divulgado na imprensa, não sei porquê, mas, felizmente, a CMTV, sempre em cima do acontecimento, contou tudo. Uma jovem de 24 anos exige um pedido de desculpas ao jogador Rubens Medo? Ah, mas o que é que se passou? Eu, quando ouvi isto, lá está, temi o pior, porque é conhecido o historial de Rubens Medo, não é? Como a própria CMTV, de resto, recordou. Rubens Medo já esteve envolvido em várias polémicas. Uma acusação de violação que o deixou detido na Grécia, no final do verão do ano passado. Um alegado caso de violência doméstica que o obrigou a negar qualquer mal-estar com a namorada, em janeiro deste ano. E já esteve até preso, em 2018, em Espanha, por delitos de roubo e sequestro, que o deixaram impedido de entrar no país vizinho, durante vários anos. Ora, tendo em conta este registro... Que animada esta vida deu. Exatamente, eu fiquei logo alarmada, quando ouvi dizer que uma jovem exigiam pedir desculpas do Defesa Central. Bem, o que terá feito desta vez? Em causa está um encontro na madrugada do último sábado, que acabou por não acontecer. Bem, eu diria que tendo em conta o registro que acabámos de apresentar, a melhor coisa que pode acontecer, a quem combina o encontro com o Ruben Semedo, é o encontro não chegar a acontecer. Ele não aparecer. Estou a brincar. Eu acho que a reinserção social é muito importante, e quem sabe não nascia ali uma bonita história de amor que fazia o Ruben assentar de uma vez por todas e ter juízo. Se o rapaz já pagou pelo que fez, está na hora de começar do zero. O pior é que, de repente, já tem uma nova dívida. Não para com a sociedade, essa já pagou, mas para com este elemento da sociedade em particular, que é a Liliana. Liliana Cabral tem 24 anos, é ajudante de contabilidade, e em janeiro começou a conversar com o Ruben Semedo através da rede social Instagram. Até aqui tudo normal, foi só mais uma ajudante de contabilidade a deixar-se encantar por um atleta de alta competição. Quem nunca? Ali, o dia todo, no gabinete de contabilidade, a pensar. O que eu gostava mesmo era de preencher o IRS com casas decimais assim, mais abundantes. Isso é que eu gostava. Mas tu também estás a ensinuar que a Liliana se aproxima do Ruben Semedo com segundas intenções. Não estás a acreditar no homem verdadeiro. Não é isso, não é isso. Por quem me tomas? Eu acredito, claro, e até invejo. Eu é que só me juntei também ao Daniel por interesse. Ele jogava futebol e tinha imenso estilo, não é? Não, não, ele era o contabilista. Foi essa parte que me atraiu mais. Não me interessa tanto um homem que seja modelo, mas um homem que sabe o que é um modelo B ou 3 ou quê. Mas olha, vou dizer uma coisa. Este Ruben dava para modelo. Sim, senhor. É bonito, bonito. Sempre gostei muito. Acho lindo, lindo, lindo. Pronto, já vi tudo. Olha, Ana, mas se queres marcar encontro com ele, põe-te na fila. A ACMTV afirma que já teve um encontro com o jogador, que ambos chegaram a falar noutro encontro, na quinta-feira da semana passada, e na sexta-feira à noite tudo foi combinado para se encontrarem na casa do atleta. Já tinha mandado mensagem cinco minutos antes. Chego nada, no meio de um campo, no meio de nada. Quer dizer, tem um campo assim ao lado e tem as casas, etc. Eram meia-noite, uma hora da manhã. Ainda bem que eu estava no telefone comigo, ele estava a me acompanhar. Entretanto, cheguei lá, nada. Liguei, mandei mensagem, nada. Eu já tinha visto na ACMTV vítimas de burla, de assalto, de homicídio, até várias vezes ao dia. Uma vítima de ghosting, é a primeira vez. Ah, ghosting porque gostava dele, não é? Quando gosto de alguém sou a vítima de ghosting. Não, não é? É que desaparece. Ah, de ghost, de fantasma. Mas deixa-me lá ver como é que isto acaba, porque com certeza tem de ter acontecido uma coisa muito mais grave depois disto, não é? Para justificar honras do noticiário da noite, não é? Quanto tempo terá a Liliana esperado por Rubens? Foi mais de 24 horas? Eu acho que já justifica o alerta-CM, porque é capaz de ser um recorde do Guinness. Cinco, dez, quinze, vinte minutos. Vinte minutos? Liliana, a Ana Galvão na sexta-feira esperou mais por mim e pela Inês, quando fomos jantar fora. Quarenta minutos, se soubesse, tinha-me queixada a ACMTV também. Olha, alerta-CM, Ana Galvão desesperada. Sozinha num restaurante. A correr perigo de vida. Enquanto ingero caipirinhas sem parar. Mas pronto, a Inês e eu temos uma atenuante, não é? É que nós acabámos por aparecer, ao contrário do Ruben. Eu até pensei assim, vou-lhe mandar mensagem a dizer que eu vou não ir embora, que eu vou ficar aqui à espera. Eu disse não, não vou mandar, porque ele nem merece isso. Ele nem merece isso. Não vou perder tempo a mandar uma mensagem. Vou é meter-me num táxi e dirigir-me às instalações da CMTV para falar com um jornalista. Coisa que nem sempre é fácil apanhar assim na CMTV. Só de vez em quando é que lá aparece algum. Desculpem. Eu hoje estou, acordei assim, sinto que estou a generalizar muito, isto não é meu. Estou a generalizar demasiado. Já fui preconceituosa há pouco com mulheres que, enfim, que adrapiscam futebolistas. E agora com gente que trabalha no Correio da Manhã. Quero deixar claro que respeitamos os casos. São duas maneiras legítimas de ganhar a vida. Ah, outra vez. Hoje não estou bem. Diz Liliana que, sem resposta, regressou a casa. E só às duas da manhã o jogador lhe disse que tinha, afinal, adormecido. Quem nunca? Isto acontece-me sempre que combino coisas muito tarde. Muito tarde. Muito tarde tipo o quê? A partir das 7h45 já é perigoso. Há sempre o perigo de eu adormecer. Eu já deixei muita gente pendurada porque me deixei dormir. Isto é verdade. Eu tenho medo que este caso da Liliana venha agora desencadear uma espécie de movimento me too contra gente que desrespeita combinações que fez. Se isto acontecer, eu já fui. Vou ser finalmente cancelada. Eu sei como é que é. Dormi-tu. É, vai ser dormitório, não é? Eu vou ser cancelada. Já estou a imaginar. Alerta CM. Mulher queixa-se que Joana Marques ficou de aparecer para almoçar e eram três da tarde. Ainda não tinha dito nada. Esta mulher disse também que é a sua mãe. Mãe de Joana Marques. Eu às vezes faço destas, é verdade? Acho que vai ser só uma cesta, assim uma power nap e depois olha quando acorda-se às 5h30. Mas juro que não é falta de consideração. Falta de consideração. E ele brincou com a minha vida. Bom, brincar com a vida talvez seja exagero, Liliana. Eu percebo. Isto é na CMTV. Não se pode brincar com as audiências. Muito menos no dia em que eles minutos antes tinham anunciado isto. No segundo mês da guerra na Ucrânia, a CMTV foi a estação escolhida pelos espectadores. Em abril, a CMTV registrou um share médio de 4%, o que equivale a uma média de 83.800 espectadores em permanência. Só faltou dizer. Obrigada, Putin. Por favor, continue a bombardear. Que a guerra para nós está a correr optimamente. Sabemos que é chato para a Ucrânia, mas aqui para a cofina tem sido excelente. Bom, mas voltemos à notícia do momento. Uma mulher combinou um encontro com um homem e ele não apareceu. Imaginem que agora os telejornais passavam a ser só isto. Inês, relembra aí, por favor, os teus tempos de jornalista. E simulamos. Está bem, vamos a isto. Hoje, no Jornal da Noite, tropas russas em Lviv, preço da gasolina desce 10 cêntimos e Sandra Nunes de Cacilhas denuncia Bruno Santos que a deixou pendurada no Vitaminas do Almada Fórum. E com o tempo que eu tirei para ele, porque eu tive o dia todo para cima e para baixo e me deixar a espera no meio de nada, podia acontecer alguma coisa comigo. Teve o dia todo para cima e para baixo. Eu achei que isso era o programa para a noite. Eu acho que é. Pedir desculpas publicamente, já que ele usa a notoriedade dele para gozar com as pessoas, então vamos por esse caminho. Também quero pedir desculpas publicamente. Eu acho que isso não é justo. E eu mereço pensar um bocado. Eu acho que não é justo. Eu também acho que isto não é justo, coitado rapaz. Mas eu aqui concordo, o Rubens Semedo merece pensar um bocado. Até porque é má educação, obviamente, deixar uma senhora à espera. Tanto tempo, não é? Agora, uma reportagem sobre isto na CMTV talvez seja um castigo demasiado pesado. Até para alguém que já esteve detido, não é? Mas pronto, eu percebo que a Liliana estivesse de cabeça perdida. E como claramente é daquelas pessoas que não levam desaforos para casa, teve que levar os desaforos para algum lado. E olha, foi para a CMTV. Agora, custa-me a perceber o lado da estação de televisão que resolve passar isto, não é? É certo que este jornal também não estava propriamente recheado de temas fortes. Foi muito à base de conversa de chacha sobre o tempo. Temperaturas a rondar os 25 graus atraíram à Praia da Rocha muitos banhistas todos mostraram satisfeitos com o bom tempo. Bom tempo. O mar também está ótimo para esta altura do ano. Fui-se muito bem. Eu suponho que, portanto, irá normalmente ao banho, não é? Tento. Ir à Praia sair ao banho é um pecado, não é? Hoje está aqui algum vento mesmo assim um dia muito agradável. Eu até gosto mais assim, pessoalmente. A minha esposa gosta mesmo do calor como estava ontem. E não me digas que se alguém apareceu assim olha, isto está um bocadinho fria mas depois está-se bem. Não, não, eram longas horas isto foi um resumo mas isto foi muito tempo a falar se a água estava boa se não havia muito vento. Posto isto, eu percebo que tenha sido uma lufada de ar fresco esta lesada de Ruben Semedo ter aparecido. Foi esta jovem de raízes cabo-verdianas tal como o Ruben Semedo que contactou a CMTV e quis tornar pública esta situação. E a CMTV? Claro. Disse que sim. Como se fosse... A CMTV é toda ela aos classificados, não é? Então ligo para cá e diga portanto já sabem se estiverem chateados com algum ex-namorado ou até com alguém que não chegou propriamente a ser namorado é só entrarem... Alguém que não chegou horas que não chegou horas Tudo. É só entrarem em contacto com a CMTV que eles depois tratam do resto. Em princípio arranjam tempo para vos encaixar no alinhamento entre uma notícia lá está sobre a temperatura da água do mar na Praia da Rocha e o caso dos cãezinhos de Condeixa. A vítima é presidente da Associação de Defesa Animal Condeixa para todos. Condeixa para todos. Ana, peço-te por favor para terminar faz a tua magia. Então se ajudar animais devia ser Condeixa para todos. Eu sabia. Ou para todos. Condeixa para todos. Não percebi. Não percebi. Condeixa. Condeixa.